Eu espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam E não vos amam, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Amém Que bom que a senhora ficou feliz com eles Se eles ficaram do agrado do coração da senhora, pra mim isso é tudo, tudo que importa Amém 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 A conservação da vida não é uma delas e no entanto só vivem para me ofender, só vivem para me magoar e para pagar os meus benefícios com pecados e ingratidões. É por isso que eu choro e é por isso também que a minha mãe chora por ver-me tratado assim, mesmo depois de ter dado a minha vida e derramado meu sangue até a última gota na cruz pela salvação de todos. Sim, o meu coração também chora por ver o modo como tratam a minha mãe. Eu enviei a minha mãe como mensageira em muitos lugares do mundo e também aqui, mas eles estão na maioria abandonados e ninguém quer saber de nada. E aqui também estaria assim, se não fosse o ardor, o zelo, o amor, o trabalho incansável do nosso amadíssimo Marcos, que obedientíssimo aos nossos corações não cessa de fazer rosários meditados para minha mãe. Horas de oração para fazer com que esse povo reze e reze muito todos os dias. Se ele não tivesse feito tudo isso, se ele não tivesse feito os filmes das aparições da minha mãe, se ele não fosse esse cavaleiro corajoso, ardoroso e formidável dos nossos corações, Este lugar também já estaria abandonado e coberto pelo mato e pelos animais. Mas, graças a esse nosso cavaleiro admirável e formidável, obedientíssimo aos nossos corações, aqui, neste lugar, a oração nunca para, nunca morre, nunca cessa. E é por isso que eu e a minha mãe, aqui, somos consolados por ele e por aqueles que, como ele, também, nos amam, nos obedecem e dão as suas vidas por amor aos nossos corações, Para nos ajudar a salvar tantas almas que correm o risco de se perderem para sempre. E somente por atos contínuos de amor, de obediência aos nossos corações, essas almas podem ser salvas. Sim, o meu amadíssimo Marcos é a maior margarida de amor do meu imaculado coração, do meu sagrado coração. Sim, e vós também deveis ser, para que verdadeiramente eu possa, através de vós, fazer com que o suave perfume do meu amor, da minha graça e da minha santidade, se espalhem por esse mundo, completamente enfeiado e apodrecido pelo pecado. E como um cadáver em putrefação, agora exala o mau cheiro da perdição total das famílias, dos jovens e de toda a sociedade, que espiritualmente agonizam e morrem. Sede, margaridas de amor, do meu sagrado coração, levando as minhas mensagens e as mensagens da minha mãe, a todas as almas e até os confins do mundo, não tenhais medo, porque eu estou convosco até o fim do mundo. E o meu espírito agirá em vós e por vós, desde que o único desejo de me amar, de amar a minha mãe e de salvar os vossos irmãos, seja o espírito que anima a vossas almas e corações. Sede, as margaridas do meu sagrado coração, crescendo todos os dias, na união comigo, pela oração profunda, pela meditação, pela união da vossa vontade com a minha, pelo desprezo à vossa vontade e as coisas mundanas. E então, verdadeiramente, a minha chama de amor, a chama da minha mãe, irromperá poderosa dentro da vossa alma e a abrazará, transformando-a numa chama incessante de amor. Ó, eu só quero amor, bato a porta dos corações, peço amor, procuro amor, tenho sede de amor. Eu sou o amor, o amor sou eu, o meu sagrado coração é o sacrário do amor, é a fonte do amor, onde toda criatura pode beber o eterno amor, que na alma gera paz, alegria, gera santidade, gera vida eterna. Toda alma que bebe desta fonte, vive para sempre. Aquela que vai beber nas fontes do meu inimigo, recusando-se a beber na fonte do meu coração, esta alma morre. E eu, quando vejo que ela se obstina e se decide para sempre pelas fontes envenenadas do inimigo, abandono-a e deixo-a beber daquela água de morte até que morra eternamente. Faço isso, não porque eu seja mal, mas porque sou justo. O bem e o mal estão diante de vós. Estendei a mão para aquilo que quiserdes, e aquilo que quiserdes vos será dado. Aquele que me procura e que quer a minha água de vida eterna, a esse eu darei esta água. E verdadeiramente do seu interior, jorrarão rios de vida, rios de graça que correrão para a vida eterna, levando consigo nas torrentezas de suas águas, a própria alma que o jorra. E muitas outras mais, que irão acompanhá-lo numa torrente de santidade, de graça e de amor. Cede as margaridas no meu sagrado coração, imitando a minha filha Margarida Alacoque, que era uma pequena margarida de amor que verdadeiramente deu-me todos os dias de sua vida. Um amor puro, filial, um amor que desejava amar-me, consolar-me, verdadeiramente agradar-me, louvar-me, adorar-me, servir-me. E não queria nada em troca, a não ser amar-me cada vez mais também. E abismar-se cada vez mais no mar insondável da minha infinita bondade. Que esse seja também o vosso desejo e vos darei o mesmo que dei a ela. Darei a vós um tago singular do conhecimento do meu sagrado coração. Vos abismarei nas profundezas da bondade desse meu coração que tanto vos ama e vos tornarei herdeiros do meu sagrado coração. Sim, meus filhos, como quero verdadeiramente enriquecer-vos com os tesouros e riquezas do meu sagrado coração. Quero tão somente o vosso sim e o resto eu farei. A vossa miséria, ao contrário de me afastar, atrai-me. Pois eu que sou infinitamente rico dos bens eternos, ao ver-vos tão miseráveis, compadeço-me de vós. E sinto no meu sagrado coração o desejo de compartilhar convosco minhas riquezas. Tornar-vos consortes das riquezas do meu sagrado coração e vos enriquecer para ver-vos ricos, belos e esplendorosos, como é o meu próprio sagrado coração. Por isso, quero que venhais a mim para que eu vos enriqueça, todos os dias e sempre mais com as minhas graças. Aqui, verdadeiramente, quero almas abrasadas de amor no sumo grau. Para tanto, rezai, 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 vigiai também, porque a vós dei muito e muito cobrarei. Sou aquele Senhor que cobra até de onde não plantei. E em vós, onde plantei grandes sementes de amor e de graça, muitos frutos em breve virei buscar. Não sejais como a figueira estéreo que amaldiçoei, porque do contrário, mandarei aos meus anjos que vos arranquem e vos lancem no fogo eterno, que nunca se apagará. Pois lá é o lugar das árvores que, podendo, não querem produzir frutos de amor e de santidade. Vivei no meu amor, vivei na minha graça. Eu vos amo, quero ser o vosso Deus amoroso, que está continuamente unido a vós pelos laços do eterno amor nos vossos corações. Por isso, vinde a mim, abrime os vossos corações, darem-me o vosso amor e eu também vos darei todo o meu. Vos revelarei os meus segredos, beijarei vossa alma, imprimindo nela o beijo de amor do meu coração, que a fará exultar de alegria. Vos adornarei com as minhas joias reais, vos darei os meus dons, vos darei os meus favores. E então, verdadeiramente, vós resplandecereis e sereis imagens perfeitas do meu coração santo, real, divino, esplendoroso. E o mundo, vendo a beleza e a formosura das vossas almas, se apaixonará pela beleza do meu sagrado coração, de onde saíram as riquezas que vos enriqueceram. E então, o mundo conhecerá o meu amor, conhecerá a verdade e a verdade vos libertará a todos. Continuai a rezar o texto da misericórdia todos os dias. Por ele vos darei muitas graças. Fazei minha hora santa todas as sextas-feiras, como meu filho Marcos vos mandou. Já vos mostrei minha face para um dos meus filhos que estava fazendo essa hora santa, para vos dizer que quando a fazeis, verdadeiramente eu estou vivo junto de vós, para vos dar minhas graças e vos revelar minha face de amor. A todos, eu abençoo com amor agora de Parrela Emonial, de Dozulê e de Jacarei. A todos, eu abençoo com amor. A todos, eu abençoo com amor. Meus filhos, hoje, vós comemorais aqui o aniversário da revelação da minha medalha da paz. Sim, naquele dia 8 de novembro, quando eu revelei ao meu filhinho Marcos a minha medalha da paz há tantos anos atrás, eu dei-vos um grande dom de amor do meu imaculado coração. Dei-vos um grande dom de amor do meu coração, para mostrar-vos o quanto vos amo e para proteger-vos das ciladas do meu inimigo, que nesses tempos iriam aumentar enormemente e fariam cair a muitos. Para que, assim, vós, para que, assim, vós pudesseis gozar de verdadeira paz e liberdade de espírito, para seguir, confiantes e impertérritos, o caminho da santidade e da salvação. Dei-vos um grande dom de amor do meu coração, para que, através dessa medalha, o meu imaculado coração pudesse iluminar as vossas almas. Abrazá-las sempre mais com a minha chama de amor e impedir que vocês caíssem nos erros que, nesses tempos, são propagados e ensinados e que já fizeram tantas almas se corromperem e caírem na grande apostasia. Dei-vos um grande dom do meu amor, para ser para vós um canal de graças e de milagres sem fim, nesses tempos da grande tribulação, quando as provações, as dificuldades e os obstáculos iriam aumentar para todos e que muitos poderiam desanimar no meio do caminho. Através da minha medalha milagrosa da paz, doa aos meus filhos sempre mais bênçãos, graças, conforto, apoio e amor, para aliviá-los do peso das provações e para lhes dar forças para que eles caminhem sempre mais até o triunfo do meu imaculado coração. Dei-vos um grande dom de amor e também um grande sinal de esperança, porque a vossa mãe imaculada, que nesta medalha milagrosa da paz, pisa e esmaga a cabeça da serpente infernal, já vos anuncia o seu triunfo, a sua vitória definitiva sobre Satanás e as forças do mal, que acontecerá em breve. Por isso, vós, através dessa medalha, sois confortados, sois ajudados por mim e sois animados a continuar caminhando, todos os dias, obedecendo minhas mensagens, debaixo do meu comando, rumo ao triunfo do meu coração, quando finalmente eu vos libertarei de toda ação maléfica de Satanás e vos farei entrar no novo tempo de santidade, de paz e de amor que preparo para o mundo inteiro. Nesta medalha, vossa esperança é confortada, vosso amor é mais abrasado, vossa fé é solidificada. Dei-vos essa medalha para solidificar a vossa fé em mim, pois eu já previa que a grande apostasia iria aumentar e que muitos iriam perder a fé católica dos seus corações, nos seus corações. Sim, agora os livros contendo heresias serão disseminados como nunca no meio do povo católico, e muitos perderão sua fé e seu amor por mim, seu respeito por mim, pelos anjos e pelos santos, mas aqui não. Pois graças ao meu filhinho Marcos, meu cavaleiro formidável, graças aos rosários meditados que ele fez e deu para vocês, todas as horas de oração e os filmes das minhas aparições, a fé dos meus filhos aqui, foi solidamente fundada em mim. E aqui, os erros protestantes, os erros da apostasia, não irão ser disseminados, e aqueles que permanecerem fiéis a este lugar, não se corromperão, não perderão o tesouro da verdadeira fé católica. Deveis agradecer a Deus e a mim, que vos trouxemos aqui, a este lugar, onde através do meu cavaleiro, minha chama incessante de amor, vos dei todos esses tesouros, que irão impedir que a apostasia corrompa a vossa fé, e leve, vossas almas à perdição. Se vós estivésseis no mundo, ou o que é pior, com os pobres católicos, que conduzidos pelos sacerdotes apóstatas e cegos, estão terminando de cair no abismo, vocês também, vós também, meus filhos, perderíeis o tesouro precioso da fé. Deveis a mim esta graça, deveis a mim esta preservação, deveis a minha aparição aqui, a minha intervenção aqui, esta grande misericórdia e este ato de proteção, que aqui é dado a vós. Deveis ao meu cavaleiro, deveis a minha chama incessante de amor, o meu filhinho Marcos, esta preservação da vossa fé. Verdadeiramente, quem permanecer fiel a mim aqui, não se contaminará com a apostasia e não se perderá. Por isso, filhinhos, agradecei hoje a Deus, por ter me enviado aqui, com a minha medalha milagrosa da paz, com as minhas mensagens e, através do meu filhinho Marcos, meu cavaleiro, ter vos dado tantos tesouros, que mantém viva, acesa, protegida, pura e imaculada, nas vossas almas, a chama da verdadeira fé católica. Continuai, a rezar, o meu rosário todos os dias, pois quem ficar solidamente unido a mim, pelo rosário, não se perderá, não se contaminará com a grande apostasia. Aqueles que desprezarem o meu rosário, se perderão. Continuai, com todas as horas de oração que vos dei aqui, e abri os vossos corações, sempre mais a minha chama de amor. Dilatai-os, por mais orações, por mais jejum, por mais sacrifícios e, sobretudo, desprezando vossa vontade, vossa opinião e as coisas mundanas, vosso apego às criaturas, para que verdadeiramente no meu, no vosso coração, haja lugar para eu colocar o meu coração, com a minha chama de amor, para que tenhais os mesmos sentimentos que há no meu. E com este amor, ameis e servais a Deus. A todos, eu abençoo com amor, de Fátima, de Lourdes e de Jacarei. Amém. 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 Amados irmãos, eu, Miguel, servo do Senhor, alegro-me por vir hoje para abençoar-vos e dizer-vos, reparei o mal feito a bonate. Enquanto o mundo não reparar a injustiça e o mal feito a mãe de Deus nas aparições de bonate, os castigos continuarão caindo sobre a terra. A injustiça feita a bonate é a causa de muitos tornados, terremotos, furacões e secas. Reparei esta aparição, dando-a a conhecer ao mundo e fazendo com que todos obedeçam as mensagens que a Nossa Rainha Santíssima deu em bonate. Deveis reparar também as aparições de Lacodocera, de Umbi, de Esquioga e também Fátima. Estais no centenário das aparições de Fátima, mas a mensagem de Fátima não é conhecida, não é propagada principalmente por aqueles que mais tinham o dever de divulgá-la. Os sacerdotes e os bispos, sobre eles pesa uma grande espada. O castigo pende sobre as cabeças deles, porque ao se calarem sobre Fátima e as demais aparições da mãe de Deus, afastam as almas dela em grande número e deixam que o inimigo se apodere das almas e as leve à perdição. Que a apostasia reine cada vez mais na igreja e nas famílias e o mundo vá velozmente cada vez mais caindo no precipício da perdição. Sim, vós deveis reparar essas aparições, fazendo o que eles nunca fizeram e nem querem fazer. Não sejais cúmplices deles, não vos torneis culpados como eles. Salvai vossas almas e escapai da ira de Deus, fazendo reparação a estas aparições e tornando-as conhecidas por toda parte. Eu, Miguel, estarei ao vosso lado para vos ajudar nesta grande e urgentíssima missão. Não há nada mais importante a fazer agora que não seja isso e rezar o rosário. Quem rezar o rosário será salvo. Quem tornar a mãe de Deus e as suas mensagens conhecidas terá a vida eterna. Imitai o nosso cavaleiro, o nosso Marcos prediletíssimo, nossa chama incessante de amor. E sede também ardentes cavaleiros da Imaculada, propagando as mensagens dela para o mundo inteiro. Pois o tempo já está verdadeiramente nos últimos grãos de areia. E em breve o Senhor examinará a terra com um gabarito de fogo. E ai daqueles que não estiverem conformes a sua santa vontade. Sim, o castigo será o mais terrível. Será tão terrível que a pele se desprenderá das pessoas. E elas desejarão. Não haver nem nascido e nem visto a luz do sol. Escapai desse grande castigo, obedecendo aquilo que vos digo e apressando vossa conversão e a conversão dos vossos irmãos. Eu, Miguel, estou continuamente ao vosso lado. Nunca vos abandono. Protejo-vos com o meu escudo sempre. E não permito que Satanás prevaleça sobre aqueles que são meus devotos e rezam o meu terço todas as semanas. A todos eu abençoo com o amor do Monte Gargano, do Monte Tombe e de Jacarei. A todos eu abençoo com o meu escudo. Amadíssimo filho Carlos Tateu, esta mensagem é só para ti. Filho, prossegue no meu amor. Segue em frente com o meu tesouro, o filho que te tem. E caminha sempre mais na estrada que te mostrei e que conduzirá ao céu. Estás crescendo na chama de amor a mim e isso dá-me muita alegria. Não há nada mais belo e mais importante que isso. Ter minha chama de amor e crescer nela. A tua beleza, a beleza da tua alma tem verdadeiramente encantado os meus olhos. Encantado os olhos do meu filho Jesus e do Pai Eterno. O Espírito Santo tem se encantado também contigo. E em breve te dará, te concederá novas e abundantes graças. Segue cada vez mais rezando e caminhando na estrada da oração. Segue amando-me e obedecendo-me. Sendo um novo João, juntamente com o meu mais querido e precioso João desses últimos tempos. O meu filhinho Marcos, meu cavaleiro. Sim, sim filho. No momento em que desceram o corpo do meu filho Jesus da cruz e o colocaram nos meus braços. Naquele momento, morri misticamente sem poder morrer. E a dor que eu sentia, dava-me mil mortes da alma. Mas naquele momento, naquela minha grande e acerbíssima dor, o pensamento da fidelidade do meu filhinho Marcos, o pensamento da tua futura fidelidade, consolou o meu coração. Sim, a tua fidelidade, o teu amor a mim e a tua obediência foram a gota de mel no cálice amargo que naquele momento eu bebia para a redenção de toda a humanidade. Sim, consolaste o coração da tua corredentora. E naquele momento, quando a espada de dor se me enterrava mais profundamente no meu coração, a tua fidelidade, a tua obediência, juntamente com a do meu filhinho Marcos, consolou o meu coração e deu-me, no meio daqueles terríveis tormentos que assolavam minha alma, deu-me júbilo, consolo, amor e carinho, quando me enchiam verdadeiramente as águas da amargura. Sim, consolaste Mara, ou seja, consolaste a mim, a quem o Todo-Poderoso e os pecados do mundo encheram de amargura naquele momento. Sim, consolaste Mara, consolaste Maria, que aos pés da cruz passou a ser Mara, cheia de amargura. Sim, meu coração foi consolado por ti. Deves, pois, sentir-te feliz, porque verdadeiramente consolaste a Consoladora do teu Criador, consolaste a Mãe do teu Redentor. E assim, filho, deve seguir, consolando-me todos os dias, secando as minhas lágrimas. Sim, em La Salete, quando eu falei dos apóstolos dos últimos tempos, que haveriam de se levantar, sair e iluminar a terra, combater os erros que o meu inimigo e os seus sequazes iriam espalhar para fazer desaparecer a verdadeira fé do mundo, eu pensava em ti. Eu conheci o teu nascimento, conheci a tua futura fidelidade, conheci o teu futuro amor, e isto consolou-me, filho meu. Por isso, segue em frente, segue ajudando o meu filho Marcos, na missão dele. A tua missão é amá-lo, protegê-lo, ajudá-lo, apoiá-lo, confortá-lo, compreendê-lo, e sobretudo, viver continuamente, unido com ele, num só coração, numa só alma, numa só chama de amor. Por isso, crescei na união, crescei no amor à amizade, crescei sempre mais, na confiança, na intimidade que deve haver entre os santos de Deus, compartilhando tudo, e sobretudo, compreendendo-vos, profundamente, e um sendo, verdadeiramente, o apoio, sendo o consolo, sendo o arrimo, sendo o carinho, e o coração, um do outro. Filho, não podes imaginar, quantas graças ainda tenho para ti, por isso, segue em frente, pois te esperam, coisas grandiosas, graças estrondosas do meu coração, e verdadeiramente, em breve, receberás de mim, novas dádivas, e por meio de ti, mostrarei também a todos os meus filhos, como é grande o meu poder, numa alma, que a mim se dá, inteiramente, e que me responde, fielmente, sim. A ti, e aos meus filhos, abençoo agora, com amor. e aí, Amém. 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 Amém.